Onde meia de a flor? O seu pensamento, ouvir nossa voz, é prova de amor, em te lutar, jamais sucumbir, eu não me refei, já vou entendecer. O seu pensamento, ouvir nossa voz, é prova de amor, em te lutar, jamais sucumbir, eu não me refei, já vou entendecer. A nossa voz, a nossa voz, reflete minha história, meu momento, na pele desse povo há sentimento, esse chão é a razão do meu cantar. Somos raiz, o fruto é sem mente, a face da negritude valente, raça, e não há de se culpar, souberana no seu modo de cantar. Acreditar, fazer renascer, a chama no olhar, e seguir em frente, a vida é uma arte, a cor que não tem o dom, é saça de um beija-flor, presente. Acreditar, fazer renascer, a chama no olhar, e seguir em frente, a vida é uma arte, a cor que não tem o dom, é saça de um beija-flor, presente. Foi no dom, o dom da palavra liberta, a cor dos meus versos, a transformação, memórias, nem poesias, nem pintais ou ditais, não papel de pala. Foi, ganhei! Ganhei! Os papos da vida, canções e avenidas, meu colega representar. Sou eu, a voz que não cala, o neguinho da bala, de pés no chão a cantar, sonhei em ser a estrela de louco-lindana, da resistência do garói. Que não me enganou, peguei na bandeira, do pés de cabana, é empedecer o seu pensamento, ouvir nossa voz, é prova de amor, é de lutar, jamais sucumbir, meu nome é feijão. A nossa voz, reflete minha história, meu momento, na pele desse povo a sentimento, esse jogo é agradável, meu nome é feijão. A nossa voz, reflete minha história, meu nome é feijão. A nossa voz, reflete minha história, meu nome é feijão. A nossa voz, reflete minha história, meu nome é feijão. A nossa voz, reflete minha história, meu nome é feijão. A nossa voz, reflete minha história, meu nome é feijão. A nossa voz, reflete minha história, meu nome é feijão. A nossa voz, reflete minha história, meu nome é feijão. A nossa voz, reflete minha história, meu nome é feijão. A transformação, memórias, em poesias Entre as notícias, não fala de igual Ganhei os focos da vida, canções de avenidas Eu vou representar, sou eu A voz que não cala, o neguinho da bala De pé do chão lá canta, sonhei Em sério é crema, milopolitana A resistência é o herói, que não se calou Perguendo a bandeira, não mexe na paz Tem que ser, o seu pensamento Combinou sua voz, é prova de amor É de lutar, chamar de um público Meu nome é Deus, eu vou Tem que ser, o seu pensamento Combinou sua voz, é prova de amor Tem que ser, o seu pensamento É o seu pensamento Combinou sua voz, é prova de amor Meu nome é Deus, amor Combinou sua voz, é prova de amor